Ei, Psyu! Hoje eu vou te mostrar que o seu carro pode ficar brilhando tanto quanto esse aqui, mesmo se não for zero. Você quer saber como? É logo depois da vinheta, não sai daí! Se você quer manter o seu carro valorizado, conservado, limpo de verdade e com manutenção de qualidade, se liga, hein? Porque a partir de agora eu te mostro 5 diferenciais de uma empresa que manja da estética automotiva aqui em dia de fora. É a Grif Car que vai fazer isso tudo e muito mais por você, opa, pelo seu carro. Vem comigo! E pra me ajudar nessa missão, já tem uma equipe da Grif Car pronta pra selecionar quais são esses super diferenciais e te explicar tintim por tintim. E o primeiro deles é o que a gente se importa bastante, né? O atendimento. A gente olha a necessidade do cliente e entrega a solução. Entra aqui, já tem uma mulher pra atender os clientes, trazer também esse público feminino que se sente mal quando vai, né? Num lavar rápido, numa oficina mecânica. E se o atendimento é bom, é porque só tem uma razão. A equipe é de qualidade. Após uma capacitação, fazendo curso, estudando muito, a gente consegue chegar num resultado muito legal de serviço. Desde a lavagem técnica, higienização interna, higienização e hidratação de bancos em couro, polimento técnico, cristalização, enceramentos, toda essa parte de embelezamento automotivo. Aqui ela vai encontrar um serviço totalmente diferenciado. Um serviço que realmente fique atento aos detalhes do veículo. E que o carro saia daqui como se o cliente estivesse tirando o carro da concessionária. Qualquer serviço que seja executado no veículo, ele vai sair com o pneu calibrado, com o fluido do radiador, verificar se realmente está em dia. E também a água do limpador de parabéns. E pra quem gosta de economia, a Grifcar mostra que tem diferença no mercado. Lavou? Choveu? Desperdiçou o serviço? Nada disso. Aqui eles resolvem. Ah, esse serviço que nós fazemos aqui do seguro chuva. O cliente vem pegar o veículo. Poxa, ele vai sair daqui e está chovendo. Então ele pode retornar a Grifcar e a Grifcar vai deixar o carro dele impecável novamente. Aqui você também entende tudo sobre o mundo de carros, tira suas dúvidas e vê qual faz mais o seu perfil. Você já ouviu falar do serviço de Personal Car? O Personal Car é uma consultoria para os amantes de carro. A Grifcar vai fazer essa consultoria pra você, auxiliando na ida no mecânico, na troca de pneu, na troca de um veículo. E o nosso quinto diferencial vem focado em você. Isso mesmo, você cliente. Porque aqui, além de todos esses serviços especiais da Grifcar, também tem um projeto pra fidelizar os seus parceiros. Vem conhecer. É um cartão que a gente coloca a data que o cliente tem que retornar pra fazer o serviço que ele fez. E com isso, ele vai ganhando desconto de acordo com a forma de pagamento. E aí, viu como a Grifcar é diferente? Aqui é muito, mas muito mais que um lavar rápido. Então, você tá esperando o que? Pra vir fazer o seu agendamento, conhecer os serviços da marca, endereço e telefone logo aqui embaixo. É só correr pra cá. E claro, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube e marque aqui nos comentários quem é apaixonado por carro. Eu te prometo que vocês vão adorar, viu?